Confirmado. Em maio, Xereca na Floresta. Edição aniversário do DJ Gabriel Salt. Atrações, o maior caminhão hidráulico do Vale do Acará. Caminhão J-Som Predador. DJ Lucas Pressão, DJ Carlinhos e Wellington, mais DJs convidados. Encontro de som automotivo. Link via rádio liberado até as dezessete horas. Promoção, rolha vinte reais. Colher vinte reais. Primeiro lote, ingressos mais cartela de bingo, dez reais. Segundo lote, ingresso vinte reais. Bingo de oitocentos reais. Local, sítio Dan Diego, quilômetro quarenta, Caruaru. Apoio G Boutique, depósito do Diego. Te vejo lá. Bora começar. Bora. Um, dois, um, dois, três. Toma. Olha o Pac-Man. Olha o Super Mario. Olha o Pac-Man. Olha o Super Mario. Olha o Gabriel Salt vai fazendo o que que é no vai. Coração, cachorro. Late, coração, cachorro. Chegamos assim, concordiante. Ao, 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 vem no passado debochado. E o Gabriel Salt, disse o prenome, do meu parceiro, Ada e o Dom Silva. Olha pra inimiga. E aí, JP? Debaixo, olha pra inimiga. Alassi Souza é o nome da emoção. Já começou a gravar, deu assim, mano. Vai, vai. Sal, 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 sal e tali sal Sal, sal, sal e tali sal Jogue bom, tali sal, tali sal, tali sal Vai, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão E bora começar, bora, bora começar, bora começar Bora começar, sal, 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 sal Um, dois, três, vai Vai começar a pipoquear Vai começar a pipoquear, começar a pipoquear Um, dois, três, chora Vai no gagueado, balançado, no gigante Vai no batidão, não batidão, não batidão Olha o que aqui, vai, vai Toma aqui, toma aqui, toma, toma a bandeira Pega, 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 pega essa cachorra Pega, pega essa cachorra Pega essa danada Pega essa bisqueca Tá ali só na cara Tá ali na cara da safada Na cara da safada Na cara da safada Assim, toma Deixa no escuro que agora vai endoidar Deixa no escuro que agora vai endoidar Não, deixa pra machar Que o bagulho vai começar a pipoca Isso aqui É só esquenta, brother E bora o caminhão vai detonando Aqui em Gancorcha do Pará Aqui com quebra o bagulho vai doidar Vai, 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 toma Um, dois, três Bota pra endoidar Vai O saldo vai chegando, vai voltando na pressão O saldo vai chegando, vai voltando na pressão E bota na pressão, bota na pressão O meu caminhão chegou Oh, 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 oh Vira, 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 vira É a responsa, moleque Como é que é, vira? Vai, 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 vai Capitão de areia Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Garoto abandonado na Bahia Capitão de areia Fala, meu parceiro Renanzinho, sem misera aí Capitão de areia É o saldo abandonado na Bahia A galera vem chegando e o salte detonando, 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 detonando É só no gadeado, gadeado, gadeado Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tá larica Se quando não machuca tua amiga E dobra tão grande Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tá larica Tá beijando no corno da tua amiga Com o bagulho Não pode parar, não pode parar Puxa o carreteu Vai preta Bora que o bagulho vai pegar fogo Não quer bora senhor Puxa o carreteu Puxa o carreteu Puxa, puxa o carreteu Um, dois, três Toma Tá bregando fogo Tá bregando fogo Quebora J Tá bregando fogo Vai bregando fogo Então bota, bota, bota que eu vou sair Então bota, bota, bota que eu vou sair Essa é a resinha do salde A dancinha do viadinho A dancinha do viadinho Faz a dancinha do viadinho A dancinha do viadinho Só quem tem amigo Viado dá um grito pra mim que eu quero ver E quem tem amigo Olha sapatão sem preconceito aí De quem vai amanhecer faz barulho Olha sim Vai no batidão Vai no batidão O bagulho vai começar a pipoquear Pra mim chega Já não aguento mais essa vizinhança barulhenta Um, dois, três Testando Tá vai fogo Ai que galera vai fazendo um caqueado Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vai dançando Vai dançando Dança, dança, dança Dança, dança, dança Vai, vai, vai Vai no caqueado Vai, vai, vai Vira, vira, vai A parada é assim Lá vai fogo Toma Olha o caqueado Pouboa e assalde Tira a cabeça Tira a cabeça Tira a cabeça Levante pro banco Começa Vai, vai Vem de quatro Bota a mão do banco Tira a mão do banco Vai começar a pipoquear Vai, vai 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 Cadê o gritinho mais gostoso Olha quando ela tem Olha quando ela tem Olha quando ela tem Olha quando ela tem E olha como ela vem Vai fazendo caqueado Olha como ela vem Vai fazendo caqueado Vira, toma, vai Aqui é ao vivo, pô Vai, vai, vai Vai, vai Isso, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança Vai, pipoca, é a saúde Tá tudo dourado, pai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vira, vira, vai Vira, vira, vira Agora eu tô com a transmissão Diga, sabe? Ó, 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 ó Vai, noidão Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho Só quem tem amiga safada Joga pra cima Quem tem vizinha fofoqueira aí Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Vai, vai, vai Bora, que o bagulho vai perder a fome Aqui no cabana Jota som E vai no batidão No batidão No batidão O bagulho vai doidar O bagulho vai doidar O bagulho vai doidar E a trilogia vai se formando Daquele jeito Daquele jeito Daquele jeito É tudo ao vivo O bagulho vai doidando Vai doidando Vai doidando E não pode parar Já Assim, ó Toda essa puta pra cá Vai Bora, tomado Hoje é dia de contabilidade, papai Vai no lugar Fight Fight Vai no lugar Fight Ai meu Deus Eu tô passando mal Ai meu Deus Eu tô passando mal Tô me tremendo todo Com passinho Do passinho Do passinho Do passinho Do passinho Do passinho Treme, treme, treme Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Fala ali E a gente, a nossa trilogia se formando aqui Gabriel Saldir, Johnny Dormador E o meu parceiro Denis, o mestre do Mixer E aí meu mestre E aí Saldir, do Cercínio Bonilho Ótima noite a todo mundo A galera que se faz presente já por aqui No Cabana Clube, é claro A galera vai invadindo, vai dançando E o negócio vai começando a esquentar Do jeito certo, do jeito que tem que ser, Maninho Já já é a nossa trilogia Confirmado Em maio Xereca na Floresta Edição aniversário do DJ Gabriel Saldir Atrações, o maior caminhão hidráulico do Vale do Acará Caminhão Jota Som Predador DJ Lucas Pressão DJ Carlinhos e Wellington Mais DJs convidados Encontro de som automotivo Link via rádio liberado até as 17 horas Promoção Rolha vinte reais Colher vinte reais Primeiro lote Ingressos mais cartela de bingo dez reais Segundo lote Ingressos vinte reais Bingo de oitocentos reais Local Sítio Dan Diego Quilômetro quarenta Caruaru Apoio G Boutique Depósito do Diego Te vejo lá Música 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 Música